e manda um salve com o Antonioni é ele tá nesse ônibus aqui ó 252 salve para você meu querido salve irmão é nóis é um salve com o Antonioni tamo junto meu irmão obrigado por acompanhar os vídeos é nóis acabei de sair agora do do chaveiro ali na champanhar mandar um salve especial aí o rapaz lá do chaveiro chama Mateus um salve para o Mateus um salve para o Gustavo um salve para o Rafael a galera toda que encontrou comigo lá no no dia que na Junqueiras ele me reconheceu você quer o barbeiragem de posse de calda tiozão é nóis maninho só para vocês meu agradecimento aí por acompanhar o canal barbeiragem de posse de calda na correria das entregas é nóis é tiozão sem palavra mano a igreja sal da terra aí ó é aí que eu frequento para a vinheta tio tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá então você tá piscando já sabe irmão tá gravando o que que tá acontecendo tio aconteceu alguma coisa tio grave grave irmão grave 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 acidente grave acidente grave Oi, irmão Posso ir lá? Eu não posso ir lá Seguindo aqui, você vai chegar no outro retorno Aí lá você conversa com o Tenente Tá, Jóia, obrigado Tá, Jóia Aconteceu um acidente aqui, pessoal Vamos ver se a gente consegue filmar aí Um acidente grave Acidente grave, pessoal Aqui em Poço de Caldas Na chegada a Poço de Caldas Acidente gravíssimo Tô chegando aqui agora, pessoal Aconteceu um acidente grave aqui Vamos ver se a gente consegue fazer as imagens aqui Não sei se tem TV aqui Bateu no poste, irmão Bateu no poste O carro perdeu o controle Bateu no poste ali A vítima já foi socorrida? A vítima já foi socorrida? Não sei nada Não? Não Saíram andando Ah, então beleza Dizem que o ponteiro travou em 150 Chegando aqui, cara Não tinha ninguém mais aqui Só o carro Só o carro Segundo informações aí Tinha um pessoal aqui Com uma outra caminhonete Que o quebrou e o levou embora Mas tem um outro rapaz Que tá com a polícia ali Que o pessoal falou Que ele tava na caminhonete Que ele tava E o cara da caminhonete É pessoal, segundo populares aqui Segundo o corpo de bombeiro O veículo travou com a velocidade Do velocímetro em 150 Ele bateu aqui E arrancou o poste Tá aí a polícia aí Registrando a ocorrência Agora eu vou ter que dar a volta, cara Segundo populares aí E aí o velocímetro travou em 150 km por hora O caminhonete estava a 150 km por hora E aí Amém, glória a Deus pela sua vida Mais um momento que estamos juntos aqui Você, a palavra, o Espírito Santo, eu Para recebermos dessa verdade Essa verdade libertadora, transformadora E esse texto aqui é um texto que vai falar sobre Quando Jesus subiu ao monte É o chamado, o monte da transfiguração Jesus com Pedro, João e Tiago E Jesus sobe e quando ele está lá no alto desse monte A Bíblia diz que Jesus se resplandece Ele se transfigura E aí aparece o que? Em seguida surgiu uma nuvem que os envolveu E aparece Elias, Moisés e Jesus Elias representando os profetas Moisés representando a lei e Jesus E em seguida surge uma nuvem que os envolveu E dela soou uma voz que declarou Esse é o meu filho amado A ele dai ouvidos E de repente quando olharam ao redor A ninguém mais viram A não ser Jesus O que significa isso? Elias representando os profetas Os profetas que estavam profetizando Que profetizaram a respeito da vinda Do Messias, do Filho de Deus, do Cristo Moisés representando a lei Os dez mandamentos e todos aqueles rituais Cerimônias que existiam no Antigo Testamento Os três João, Pedro fala assim Bom estarmos aqui, eu vou fazer três Tenha uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus Aí vem uma voz no meio dessa nuvem No meio desse fato sobrenatural Deus falando Esse é o meu filho Ouça ele Agora passo Jesus é o cumprimento da lei Jesus é o cumprimento das profecias Agora chegou o tempo de ouvir a ele Esse é o meu filho amado A ele dar ouvidos A ele ouvir Você tem ouvido quem? Você ainda está seguindo, esperando que o Messias venha? Você ainda está tentando cumprir a lei Para ser abençoado por Deus? Jesus já cumpriu a lei? Jesus é o cumprimento? Jesus é a manifestação das profecias Dos profetas de antigamente? Chegou o tempo de ouvir Jesus E esse texto aqui é bacana Que de repente quando eles olharam Cadê? Só viram Jesus Chegou o tempo de você só ver Jesus Não é tempo mais de viver de profecias A respeito da vinda de Jesus Não é tempo mais de viver segundo a lei Que Deus deu a Moisés Mas é tempo de viver segundo a nova aliança Segundo o sangue de Cristo Segundo o novo testamento Segundo Jesus Amém?